A gente abre a edição de hoje com um assunto que atinge a todos nós, o desperdício de alimentos. Mesmo com o aumento da fome e da miséria, o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo. Todos os anos, cerca de 24 milhões de toneladas de alimentos são jogadas no lixo, o suficiente para alimentar toda a população de países como a Austrália e a Venezuela, por exemplo. Hoje, na primeira reportagem sobre o assunto, vamos mostrar que iniciativas simples podem ajudar a combater esse problema e, consequentemente, a fome no país. O Brasil está entre os países que mais desperdiçam comida no mundo. Um estudo feito pela ONU mostra que cerca de 40% do que é produzido no país vai para o lixo. As perdas começam na colheita, onde o desperdício chega a 10%. 30% é perdido entre o transporte e o armazenamento dos alimentos. No comércio e no varejo, a perda é de 50%, enquanto que nos domicílios, 10% vai para o lixo. Hoje, de cada dois brasileiros, um vive em insegurança alimentar. Antes da pandemia, 57 milhões de pessoas aqui no Brasil viviam em insegurança alimentar. Foi uma questão secular e ela não é proveniente deste vírus, e sim de uma sociedade política e econômica frágil. Semanalmente, Cláudia vai à Associação de Moradores do bairro Novo Progresso em Contagem. Ela é uma das 250 mães que recebem ajuda da entidade. Empregada doméstica, ficou sem trabalho nos últimos dois anos. Hoje, ela tira o sustento da família como catadora de materiais recicláveis. Cláudia conta que no início da pandemia, ela e os três filhos chegaram a ficar sem ter o que comer. Quando eu vi que as coisas iam faltar, eu corria para pedir às pessoas, né? Mas o medo? O medo tinha, sempre tem, né? Eu paro para dar e pedir pão dormido para a gente comer, então eu não tenho vergonha, não. Aí eu falava para minhas crianças, né? Para mim, eu trabalho em reciclagem. Vocês têm uma sacolinha de pão para minhas crianças tomarem café hoje? Aí, às vezes, eu não ganhava só um, eu ganhava duas, três, sabe? A pequena Cecília, de apenas três anos, olha com satisfação para os alimentos. Ela já entendeu que nos próximos dias não vai faltar comida. Combater a fome e evitar o desperdício sem jogar fora o que ainda pode alimentar muitas pessoas. A gente preza muito pela qualidade dos alimentos que a gente concede a essas famílias, né? Semanalmente. Então, quando os alimentos aqui chegam, eles são higienizados, selecionados e armazenados adequadamente, né? Para que elas recebam esse alimento em boas condições. A gente sabe que no Brasil ainda há um grande desperdício de alimentos e que poderiam ser reaproveitados. Então, trabalhar não só a entrega dos alimentos, mas também o reaproveitamento integral desses alimentos é uma das nossas propostas. E o que se joga de comida fora por ano no Brasil, daria para alimentar cerca de 30 milhões de pessoas. É a população de países como a Austrália e a Venezuela, por exemplo, e o estado americano do Texas. São cerca de 24 milhões de toneladas de alimentos, como legumes, verduras e frutas, que acabam desprezados no varejo por não terem uma boa aparência. Dar um novo destino ao descarte, reduzir o desperdício e ajudar a combater a fome. Essas são metas do PRODAL, o banco de alimentos da SEASA Minas. Diariamente são recolhidos nos entrepostos e no mercado livre do produtor alimentos que perderam o valor comercial, mas que ainda preservam os nutrientes. Aqui, eles são separados devidamente higienizados e processados. Tudo é doado para cerca de 150 instituições cadastradas no Banco de Alimentos da SEASA. Comida que chega semanalmente à mesa de cerca de 30 mil pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. O Programa de Distribuição de Alimentos da SEASA também fabrica e distribui esta sopa. Um mix de legumes em que um quilo dá para fazer 40 refeições. São produtos que perderam o valor comercial. Dentro da cadeia alimentar, até o produto sair do campo e chegar no consumidor final, é uma etapa longa. E muitas vezes, o que acontece? Aqui nós estamos no meio do processo de fazer o alimento chegar no consumidor final. Então, quem vem buscar o alimento aqui são sacolões, supermercados, comércio de bairro, que querem comprar um alimento que vai durar mais tempo na prateleira dele. Então, ao invés de ser desperdiçado, a gente recolhe esse produto que não foi comercializado e vai destinar hoje para 181 instituições, 27.600 pessoas por semana. No varejo, também encontramos ações para combater o desperdício. Esta rede de padarias em Belo Horizonte destina os salgados, doces e pães que sobram ou estão prestes a vencer para instituições de caridade. Só nesta loja no bairro Sagrada Família, dos 3 mil pães produzidos diariamente, um terço é doado. O consumidor já não aceita no outro dia. Como consumidor, ele tem aquele negócio que toda hora ele tem que ter um negócio novinho. Se o negócio já estiver ali uma, duas horas, já não está novo, já não serve. A gente sabe que está bom, mas é até ruim jogar tudo fora, cara. Faz dó jogar, é muita coisa que desperdiça. Se a gente desperdiçasse mesmo, é engraçado, a gente tem essa parceria e a gente consegue repassar esse alimento para a pessoa que precisa. Trabalhos como o que a gente faz, que é atuar no resgate de alimentos que serem desperdiçados. Não é comida do lixo que a gente pega. A gente pega comida que tem esse potencial de desperdício. E aí servir como uma ponte, tirando esse desperdício, levando para quem precisa, a gente está fazendo com que essa cadeia fique mais circular, mais sustentável e saudável para todo mundo também. Combater a fome no país passa por evitar o desperdício. Uma conta que, infelizmente, no Brasil, um dos maiores produtores mundiais de alimentos, não fecha. Não faz sentido nenhum a gente não ter essa visão em relação ao acesso aos alimentos. Esse acesso deveria ser um acesso realmente democrático. Porque a principal riqueza de um país, na minha opinião, justamente as pessoas e o nosso meio ambiente. Desperdiçar e ainda não fazer com que esse alimento chegue na boca de quem precisa se alimentar. Então esse é o grande contrassenso. Na realidade, nós precisamos realmente produzir, consumir com muito mais inteligência, com muito mais responsabilidade, de uma forma geral. Importante a gente também ter o consumo responsável, né? A gente também, dentro das nossas casas, conseguir aproveitar da melhor maneira possível todos os alimentos, evitando também que eles possam ir para o lixo, né? Na reportagem de amanhã, vamos mostrar como as mudanças na legislação e no prazo de validade dos alimentos podem ajudar a reduzir o desperdício e combater a fome. Obrigado. Obrigado.